Fala aí rapaziada, beleza? Eu tô aqui no Free Fire e eu vou jogar mais uma vez o modo de quadrante bomba. Então bota. Então bota uma imagem bem legal, eu vou fazer a imagem na hora porque aqui é profissionalismo, o que você quer que eu bota na imagem? Eu quero que você bote uma montanha russa, legal, na imagem. Tá, só isso mesmo? Não é pra botar o nome da montanha russa, é tipo... Eu vou pegar a MP40, que ela tem gel. Acho que ela tem mesmo. Não é uma montanha russa de diamante. Eu acho que tinha que ter alguma coisa a ver com isso no nome, né tipo? Ahn... não sei. É... Só uma... Número da montanha russa de diamante. Pronto, serve isso. Nossa! Que... Que incrível! Já sei, a maior montanha russa de diamante... De todos os tempos. Verdade. De todos os tempos. De todos os tempos. Juro! Ó, já tão ateando em alguém. Ó, tem um cara russaando bem aqui, tem um cara russaando. Não, velho, por favor, não papa, não papa. Ui, achei que tinha um papado, velho. Achei que tinha um papado. Achei que tinha um papado. Calma. Droga, droga. O cara costa. Matei. Putz grila, a gente estoura o like. Tem que deixar muitos e muitos likes. E aí vocês vão poder brincar, eu vou ter a russa também junto com a gente, né? Tem que ter 40 mesmo. Então tá, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, tá? A última vez eu vou botar um tapete. Um tapete. Pega a bomba ali. Ah, eu não sei como é que tá ficando, porque eu tô fazendo aqui um negócio. Tá ligado? Calma, deixa eu botar assim. É um tapete. Não sei se tá com medo a não. Olha só, tá chovendo aqui, ó. Vou fazer a plataforma pro pessoal subir na montanha russa, né? E o outro aqui. Peraí, pega esse kit aqui. Peraí, pega esse kit aqui. Ó, tamo bem aqui. Ah tá, então vai ser pra esse lado, né? Peraí, deixa eu ver se é um aqui atrás do gel. Isso, exatamente. Não, não tem. Tamo bem aqui, eu bem aqui, eu bem aqui, eu bem aqui. Mano, ficou muito cara que eu fiz aqui. Mesmo cara que eu detei, hein? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Mata é o mesmo cara ainda. Calma aí. Peraí. Ah, não! Igualmente tira isso. Eu atacuei o gel em mim, não... Não nele. Me tira isso aí. Não era pra ele ter passado... Eu tinha pegado em 1500, 1500, é vocês viram lá velho mentira Peraí tem um cara vindo aqui, ah não eu pensei que ele tava subindo Aí ó, o que você pode fazer Julia, você pode, exatamente, aí ó, o que que eu vou fazer ó, essa parte dela tá muito pro lado, a gente vai jogar a montanha ruta pra cá, o que você acha? Toma, levou algum capa de 500, toma Toma Esse aqui já tomou, aquele lá já tomou logo uma pedrada na cabeça Tá dentro aí Matar último Olha, olha, olha que segredo que é bonita Olha, e morreu esse cara aqui Vou lá arma bomba Espera, eu vou acompanhar o carinha aqui Olha, a gente pode fazer ó, aqui ó Vem arrumar bomba aqui, filho Calma Calma Olha, tem um aqui Ah, deitaram Outro regime atirando Ah não velho, a minha internet Você pode colocar três, como fala, três Olha, a gente tá ajudando em nada Olha, a gente tá ajudando em nada Olha Mas já Caramba, foi rápido essa partida aqui Então rapaziada Desculpa, desculpa pelo vídeo ter sido muito rápido, porque É Termina, a partida foi muito rápida também Então deixa seu like aí, se inscreve no canal Ativa o sininho Falou Tchau 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 Tchau